Vamos lá, me dá a imagem aqui de uma mulher que morreu após ser atropelada por um carro em alta velocidade em Zona Sul de São Paulo. A história aqui é um pouco diferente. É uma mulher de 39 anos, ela atravessava essa faixa de pedestre, passa o carro, ele estava aparentemente acima da velocidade, só que depois o motorista, ele socorre a vítima. Ele faz o bafômetro que dá negativo. Aí a pergunta que fica, ele está em alta velocidade, atropela e mata. Por que ele prestou socorro e deu depoimento, ele pode ser liberado ou não? A reportagem responde. Nessas imagens, uma mulher aparece atravessando uma avenida pela faixa de pedestres. Ela para no canteiro central, olha o semáforo e segue, até que um carro a atropela em cima da faixa. Nesse outro vídeo, o carro aparece arrastando a vítima por alguns metros até parar. A avenida é a Washington Luiz, que liga o centro, a Zona Sul de São Paulo. A vítima, Ágata Santana Reis, de 39 anos, foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, sem intenção de matar, o que causou revolta na família. Eu vi a minha esposa passando na faixa e o farol vermelho e ele passando na faixa de ônibus e pegando ela mais de 100 por hora. Você acha que estava em alta velocidade? Muito velocidade, porque eu acompanhei mais ou menos outros vídeos, porque eu não quis olhar muito. Mas eu vi acompanhando a velocidade que ele vinha. A Ágata foi atropelada enquanto ia para o trabalho, na loja de conveniência desse posto de combustível, às 5 horas da manhã. O motorista que atropelou, prestou o socorro, o teste do bafômetro deu negativo e ele foi liberado pela polícia. Ela estava no terceiro dia dela aqui. De tanto que quando veio a primeira vez que vieram perguntar se era ela, o frentista na hora não falou, Ágata, aí depois a faixa dele caiu a menina nova. Mas a menina nova, nova nessa loja, mas na rede L2, ela já estava com a gente há bastante tempo. A família espera uma investigação mais detalhada para saber o que de fato causou o atropelamento. Nessas imagens, dá para ver que alguns carros desaceleram, enquanto o motorista continua na mesma velocidade. Para a polícia, ele disse que o sinal estava amarelo. Para a família, o motorista não deveria ter sido liberado. Os carros que estavam do lado parando. Então ela tentou correr. E aí ele pegou ela de cheiro, ela já estava faltando uns dois passos para ela vir para a calçada. E ele deu o depoimento, eu li o depoimento e deixaram ele sair. Nem viram filmagem, não viram nada. O carro do motorista foi apreendido e deve passar por uma perícia. Essas imagens do posto de gasolina mostram o momento em que o carro passa. Familiares e amigos querem que o vídeo seja analisado para saber se o homem estava em alta velocidade. Ele já passou aqui em frente ao posto com alta velocidade, ele já veio na faixa do corredor. Ele não mudou de faixa, ele já veio na faixa do corredor. E quando ele, eu acho que ele nem viu ela, porque ele não freou. Tentamos falar com o motorista, mas ele preferiu não se manifestar. Porque quando uma pessoa, ela pega um carro, o carro ele é uma arma. Como moto, como carro é uma arma. Então, a gente tem que ter, saber, que a gente tem que ter consciente quando a gente está pilotando ou dirigindo. Então, ele sabe que ele tirou uma vida de uma pessoa que era o amor da minha vida, da família dela, e está todo mundo destroçado. Então, eu quero justiça, eu quero que ele seja preso. Concordo com o que essa pessoa falou. Ah, não estava bêbado, não faz mais que obrigação. Ah, mas parou para socorrer, não fez mais que obrigação. O problema é que estava correndo. Se você faz isso dentro da cidade, pode dar algum tipo de problema. Vai dar porcaria, é ou não é? Verdade, Passai. A velocidade excessiva, ela sai da questão da imprudência, da negligência, da empirice, pode ir para a chamada dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco extremo, o risco desnecessário, para cima daquilo que é o razoável. E aí, é o caso de ficar preso. E vem cá, o delegado não tinha lá na lei uma brecha para deixar esse cara preso ou ele tem que liberar? O problema, Passai, é que talvez a velocidade não tenha sido aferida ainda para poder cravar que ele estava em outra velocidade. O delegado não tinha como confirmar que a velocidade era grande ainda? Às vezes acontece de mais chegar primeiro para nós aqui da imprensa do que para o delegado. E aí, a gente faz aqui uma análise, mas o delegado não tem esse elemento de prova para poder ter a sua convicção. E ele não pode falar, fica aí mais umas horas, fica tomando um café aí que eu vou atrás das imagens? Ele não pode? Então... Ou até pode, mas às vezes não faz? É, tem tudo uma questão da limitação do flagrante no momento, enfim, não dá para cravar.